Casal, cara de pau, furta produtos em supermercado de Samambaia. Quem conta pra gente é Dionísio Freitas. E cara de pau mesmo, Henrique, eles agem como se nada estivesse acontecendo, levam vários produtos do supermercado e agem em vários estabelecimentos comerciais da mesma região, várias vezes na semana, várias vezes no mês. Mas aí a imagem de uma dessas ações aconteceu na 507 de Samambaia. A mulher está ao lado desse homem, o casal está fingindo que está olhando a prateleira, de repente, ó, ele passa um produto pra ela, ela joga na sacola. Daqui a pouco ela vai de novo, ó, presta atenção, estava colocando na sacola mais um. Aí ele se aproxima, finge que pega outro produto lá, entrega com uma mão os terceiros, ela guardou na sacola mais uma vez. Aí o produto que ele não queria, ele vai lá e coloca de volta na prateleira, e os dois saem do corredor. Eles escolhem, Henrique, na cara de pau, o corredor mais tranquilo do supermercado. Vão lá, dão uma olhada, vem o movimento. Quando vê que o corredor está vazio, você viu que ela chegou até olhar pra trás, né? Ela dá uma olhadinha, como ninguém está vendo, ela vai lá e joga na sacola o produto que ela quer levar. E na cara de pau, segundo os funcionários, Henrique, nesse mesmo dia, além dos produtos que ela conseguiu colocar aí na sacola, na bolsa, ela levou ainda uma caixa de cerveja pra comemorar em casa. Ô, Júlio! Toca a musiquinha pra eles aí. Pode tocar, pode tocar que eu vou pedir agora pro Cris colocar na tela o Disque Denúncio 97. Polícia Civil tem que descercar esses dois aí. É casal bandido, né? É casal bandido. Disque Denúncio 97, tá reconhecendo? Sabe quem é? Eles estão agindo na região de Samambaia, tá bom? É ladrão. Ladrão. Eles entram no comércio e fazem isso aí que você tá vendo, tá bom? São ser detidos imediatamente, levados pro delegado de plantão, né? Lá eles vão ter uma conversinha de pé de ouvido e a gente espera que eles aprendam a lição. Se não aprender, volta pro Corró e fica lá o tempo que for necessário, né? Mas não pode é continuar fazendo isso aí que eles estão fazendo. O que que é mesmo, hein, Júlio César? O que que é mesmo? Cara de pau, tem vergonha e tem juízo. Muito obrigado, Júlio Freitas. Ele é do nosso Tchau Aço.